Raios Eu dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste rei de suruba Já me passaram a mão na bunda E eu ainda não comi ninguém Ah, Manuel, olha aqui como eu estou Tu não imaginas como eu estou sofrendo Uma tenta minha, um negão, um arrancão E a outra que sobrou está doendo Oh, Maria, vem se larga de frescura Eu te levo no hospital pela manhã Tu ficaste tão bonita, monotenta Mas vale um na mão do que dois no sutiã Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste rei de suruba Já me passaram a mão na bunda E eu ainda não comi ninguém Oh, Maria, essa suruba minha cita